Em Aracatuba, o domingo foi violento, viu pessoal? Duas pessoas foram baleadas no intervalo de 5 horas. O Guilherme Leal está em frente à Delegacia de Investigações Gerais e ao vivo conversa com a gente. Guilherme, bom dia pra você. Existe relação entre os casos? Olha, Jéssica, isso a polícia ainda não sabe, viu? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, o que chama a atenção é o fato do curto período em que esses crimes aconteceram. No primeiro caso, um vendedor de 26 anos estava numa lanchonete no bairro João Batista Botelho, zona leste de Aracatuba, quando dois homens numa moto passaram atirando. Um tiro atingiu a barriga e o outro as costas desse vendedor. Ele foi levado pra Santa Casa aqui de Aracatuba e, segundo a assessoria de imprensa do hospital, passaria por uma cirurgia hoje de manhã. O outro caso foi às 6 horas da tarde, né? Um curto período de tempo. E, nesse caso, um estudante de 17 anos foi atingido por três tiros no bairro Roseli. Era o jovem Cauã Nascimento Ezequiel. Segundo a polícia, ele estava numa rua do bairro Roseli, quando também pessoas não identificadas passaram e atiraram. Ele foi socorrido, foi levado pra Santa Casa aqui de Aracatuba. E em nenhum dos bolsos dele, a polícia ainda encontrou 34 pinos de cocaína. Ele não resistiu, acabou morrendo e deve ser enterrado ainda hoje aqui na cidade. Viu, Jéssica? Então, chama a atenção, num intervalo de 5 horas, dois crimes violentos aqui em Aracatuba nesse último domingo. Infelizmente, mais um fim de semana marcado pela violência, né, Guilherme? Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho pra você. Obrigada. Obrigada.